Música Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quem é Mais Fã Bate-Papo. Nesse formato teremos três participantes para discutirmos a respeito de um assunto que virou febre no mundo, Youtubers. Lembrando que esse é um programa da Freespeed TV, que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Castilho do Sul. Vamos conhecer os nossos participantes? À minha direita, Adriane Amantino, jornalista e youtuber que criou o canal Terceiramente. Ao lado de Adriane, temos Vitória Lofatti, jornalista e youtuber que criou o canal Deixa Eu Explicar. E à minha esquerda, Diogo Elzinga, que também é jornalista e youtuber e criou o canal Elzinga. Sejam todos muito bem-vindos. Como já foi dito, o tema de hoje é Youtubers, os criadores de conteúdo que conquistaram o público jovem por meio de vídeos na internet. Agora, vamos exibir um vídeo que fala um pouco mais sobre o tema. O YouTube é uma das mais poderosas plataformas de distribuição de conteúdo próprio na internet. Com o propósito de permitir que seu público carregue e compartilhe vídeos em formato digital, atualmente, a rede já conquistou mais de um bilhão de usuários, de acordo com o próprio YouTube. Porém, só alguns anos depois do seu surgimento, em 2005, a plataforma passou a ser utilizada como fonte de renda. Assim, pessoas como PC Siqueira, Felipe Neto e Cauê Moura criaram a primeira geração de youtubers brasileiros e se tornaram fenômenos de audiência e influência no país. Mas com a internet cada vez mais presente, principalmente entre o público jovem, novos nomes foram surgindo junto das novas gerações. Canais como Eu Fico Louco, de Christian Figueiredo, ou 5 Minutos, de Kefra Buchmann, passaram a se destacar na plataforma. Eu consigo ter uma reação mais madura do que essa, desculpa. Isso parece um sonho, mas é um sonho que se tornou realidade! Se a primeira geração de youtubers já movimentava muitos fãs, a segunda geração deixou todos eles mais histéricos ainda. A fama na internet se tornou sinônimo de muita influência, dinheiro e engajamento no mundo offline. Mas afinal, a que se deve todo esse sucesso? Vai dar tudo certo. É só isso que a gente pode esperar daqui pra frente. Tchau. De acordo com a reportagem, podemos perceber que de alguns anos pra cá, essa ferramenta cresceu muito. Para vocês, como esse espaço de produção de conteúdo foi apropriado por essas pessoas e por que ele cresceu tanto? É uma boa pergunta, né? Ótima, né? Ah, eu acho que, sei lá, falando por mim mesmo, eu comecei a fazer isso tudo esse ano, não conhecia esse negócio do que é o YouTube, o que é o Facebook, o que é a internet. Então, foi um mundo que acabou aparecendo, acabei conhecendo um monte de YouTuber. Então, é uma coisa que gradualmente a gente vai se encaixando dentro, a gente vai percebendo qual que é o nosso lugar ali, o que a gente sabe fazer, qual que é o nosso diferencial. Enfim, eu acho que... Uma nova forma de consumir conteúdo também, né? Porque a gente estava muito acostumado a estar preso à grade de televisão da TV aberta, de um canal fechado, e a gente vem de uma geração X, Y, Z, agora querendo cada vez mais coisas diferentes, cada vez mais coisas novas e cada vez mais identificação. TV é muito longe, TV está quase inalcançável para as pessoas. YouTube não, porque tu pode fazer. Então, gera uma identificação, assim, com as pessoas. Eu acho que é por isso que tem tanto sucesso, porque além de tu assistir, tu sabe que tu também pode fazer aquilo. É, uma vantagem grande que eu vejo nisso é que, assim, na televisão tu está vendo o personagem que está ali trabalhando na novela, tatuando e tudo mais, só que tu não consegue entrar em contato com ele, tipo, conversar com ele, sabe? Na internet tu tem essa proximidade, porque ao mesmo tempo que tu publica um vídeo no YouTube ou no Facebook, a pessoa já pode ir lá comentar o que ela achou, tu já tem um feedback instantâneo sobre tudo o que está acontecendo, a pessoa pode entrar em contato contigo pela página e conversar direto com a pessoa que está produzindo o conteúdo, ou com o assessor, né, dependendo do tamanho. Mas é essa proximidade que eu acho que é a parte que mais faz com que esses vídeos para a internet não dêem certo, né? Interatividade, né? É, a interatividade, né? Hoje, o que não apresenta uma interatividade, o que tu não dá a voz para as pessoas, se não der um espaço para elas se comunicarem contigo, eu acho que é um pouco mais difícil, porque as pessoas querem esse contato, as pessoas estão ali para participar, estão ali para falar, elas também querem fazer parte daquilo, que não fazem mais as coisas sozinhas. E falando em YouTube mesmo, na plataforma, quando cresceu, além das pessoas poderem consumir o conteúdo, as pessoas podem fazer o conteúdo, como a Vitória até falou, e lembrando também do grande conteúdo de música, que é o YouTube, né? Falando em canal YouTube mesmo, como se fosse um canal de TV, acho que a força maior, hoje em dia a gente fala muito de YouTuber, mas a força maior também do YouTube é a música, né? E as pessoas conseguem se divulgar também através da música. E tu não precisa ter uma empresa para tu começar um negócio no YouTube, porque, sei lá, tu quer trabalhar na televisão, não precisa ser ator, tu precisa passar pelo teatro, precisa ter um monte de coisa. Agora é o YouTube, tu vai lá e faz o que tu quiser. Olha o Whindersson Nunes, é um cara que saiu do nada sete anos atrás, começou a fazer um monte de vídeos ali, que as pessoas olham, não tem produção nenhuma, não tem técnica, e o cara hoje é a segunda pessoa mais influente no mundo. O maior canal do Brasil. O maior canal do Brasil. Então, assim, o YouTube é só questão de vontade mesmo, vontade e persistência. E exemplo, né? Esse exemplo e identificação que gera, porque o Whindersson sai lá do interior do Nordeste, do Piauí, com uma pessoa sem recursos, uma pessoa pobre que fez um vídeo sem camisa, lá gravando o quarto dele de qualquer jeito. Olha quanta identificação ele não gera para uma leva gigantesca de adolescentes que também estão na mesma situação que ele. É um exemplo. Uma vez a gente tinha exemplos, ah, os nossos ídolos eram as pessoas lá, os atores de Hollywood, as pessoas que eram lá de fora, que estão muito longe da gente. Hoje, um ídolo, alguém que tu admira, que tu se inspira, pode ser uma pessoa que está bem mais perto, bem mais próximo de ti. Alcançou coisas muito legais, sendo assim, do nada. É, depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, né? da proximidade com o público. E agora que a gente já sabe a opinião inicial de vocês, nós vamos falar um pouco mais sobre como é a relação do público com os youtubers. E vamos ouvir uma especialista na área de relacionamento nos meios digitais. Bom, a gente observa um fenômeno que já vem há algum tempo se desenvolvendo na nossa sociedade, de que as pessoas preferem se relacionar com outras pessoas e isso acaba despertando uma credibilidade maior. De certa forma, ao invés de recorrer a instituições ou ter celebridades e autoridades tradicionais como referência, elas gostam de buscar essas referências em quem é mais parecido com elas ou que tem os mesmos ideais, gostam das mesmas coisas. Então, acho que o youtuber acaba preenchendo esse espaço. E esse resultado positivo do público é em relação a quê? Bom, aí tem muitos fatores, assim, vai desde o estilo da pessoa, o quanto esse usuário se identifica ou não com ele, até a própria ideia do conteúdo, periodicidade como é postado, produção do programa, a forma como ele aborda os conteúdos também, porque o que a gente vê é que são personalidades muito distintas e que atraem também nichos de público, segmentos de públicos diferentes. Levando em conta as palavras da especialista, será que os youtubers são eles mesmos em frente às câmeras ou são personagens criados para atrair o público? Eu sempre digo que eu sou a mesma pessoa, mas é... Mentira. É mentira, porque a hora que a gente não está gravando aqui, a gente percebe que a gente é outra pessoa totalmente diferente. Nós temos uma preocupação de falar, de passar a informação certa, entende? Porque na televisão, enfim, nos vídeos que a gente grava, a gente tem que se preocupar um pouco com qualquer mensagem que a gente está passando, então a gente fica com aquela condiçãozinha dentro da cabeça ali que a gente não pode falar errado, que se a gente falar errado a gente vai dar margem para as pessoas julgarem ou, sei lá, criticarem a gente de algum modo, e quando desliga a câmera a gente vira outra pessoa, entende? Mas basicamente eu não tenho nenhum personagem, eu tento ser eu ao máximo ali, mas mesmo assim a gente sempre muda um pouco, a gente nunca é 100% a gente. Eu acho que depende também de que nicho está falando, né? Se é de vlog, tem que ser tu mesmo. Tu se coloca numa posição, sim, até porque tu está falando com uma câmera, tu tem que se colocar nessa posição de que está apresentando alguma coisa, porque tu de fato está, né? Mas se tu pensar em canais, sei lá, por exemplo, Porta dos Fundos, são personagens, né? Obviamente. Então, acho que dependendo, até o próprio Whindersson, já que a gente vinha falando nele antes, ele é ele, ele faz vlogs, mas ele também faz pequenos personagens dentro dos programas, dos vídeos dele, isso. Então, acho que é isso, assim, dependendo, tu interpreta, mas principalmente em questão de vlog, eu acho que até se tu não for quem tu é, não vai dar certo. A tua essência tu tem que manter, de querer ou não. Com certeza. Eu prezo muito sempre, quando eu faço uns vídeos falando de algum assunto mais polêmico, tudo que eu estou falando nos vídeos é a minha opinião, tudo que eu estou falando nos vídeos é o que eu penso com base no que eu aprendi, no que eu estudei e na minha visão de mundo. Eu não tenho como não ser eu. Eu não tenho como incorporar alguém para falar de um jeito bonito para ganhar visualizações. Isso não existe. Agora, é claro, que tu não vai falar do mesmo jeito que tu está lá jogado no sofá da tua casa falando sem vontade com a tua mãe. Tu não pode falar assim no vídeo, porque senão ninguém vai ver. Tu tem que falar de um jeito assim, mais bonito, olhando para a câmera, fazendo um trejeito assim com a voz, para gerar assim um... Engajamento. Um engajamento, para gerar uma identificação, uma... Assim, com a outra pessoa, né? Que ela está ali falando contigo. Senão, ela vai achar que tu está falando sem interesse nenhum, de qualquer jeito. E aí, ela vai clicar no vídeo e logo vai ser bom. Eu acho esquisito, às vezes, gravar esses vídeos, porque tu está falando de frente para uma câmera. Eu gravo sozinho. A Vitória, eu sei que tu grava o teu namorado, né? Mas eu acho muito estranho, porque tu está gravando com uma câmera, não tem nada acontecendo ao redor. Tu está falando com uma câmera, um monte de besteira. E daí, tu erra, daí tu volta, começa a falar de novo. Meu Deus do céu, que coisa mais idiota que eu estou fazendo aqui. Entende? Então, às vezes, é um pouco complicado, porque talvez na primeira vez quando tu começa a gravar, eu falo por mim isso, na primeira vez quando tu começa a gravar, tu está com aquela baita energia, entendeu? Mas aí, tu erra, na segunda vez, a tua energia já está tipo uma bateria, sabe? Um 5% mais baixo, assim. Até o final de gravar tudo, ele já está com a bateria bem fraquinha, sabe? Então, tipo, tu vê que tu sempre começa numa constante alta ali no início e depois vai... Bom, e falando a respeito dessa questão de vocês terem que achar formas de transmitir a mensagem para o público, para vocês, qual é um diferencial para se tornar um YouTuber hoje? Qual é a estratégia? Será que existe alguma estratégia? Posso começar a ir? Está seguindo o modo. Não sei. Você tem que ser tudo do lado para cá. Não? Tá, tudo bem. Olha, eu sempre digo que esse negócio de ser YouTuber, eu não sou um grande exemplo, entende? Mas eu sei mais ou menos algumas coisas que funcionam e que não funcionam, porque muitas pessoas elas começam a fazer vídeos de, ah, sou fã da Kefra, sou fã do Whindersson Nunes, do Felipe Neto, vou querer ser igual eles. Não, já começa errado por aí, entende? A gente precisa ter pessoas que nos inspiram, pessoas que têm uma história legal que a gente acha e depois a gente começa a seguir eles e eu acho que é clichê falar isso, mas a persistência e a periodicidade tu fazer toda semana, sei lá, enfim, nos mesmos dias, tu criar conteúdo independente de se ele dá certo, se dá errado, enfim, tu criar. Porque as pessoas não sabem o que tu é, entendeu? As pessoas não sabem o que tu faz. Tu trabalha numa rádio, por exemplo, trabalha numa rádio a vida inteira ali, aí as pessoas estão acostumadas a te ouvir todo dia e daí um bendito dia tu vai lá e coloca um vídeo na internet e as pessoas elas ficam ah, mas o que é esse vídeo? Só que se tu começa a fazer isso sempre, opa, mas essa guria aqui ela faz direto esse tipo de conteúdo e elas começam a criar uma identificação contigo, sabe? Então eu acho que esse é o caminho, tu produzir independente do tempo que seja, porque se é isso que tu quer, tem que seguir. E autenticidade, né? Autenticidade. Porque copiar, a gente pode ter cinco vídeos falando sobre o mesmo assunto, só que quando tu tem uma personalidade, tu é autêntico, tu tem um carisma, cada vídeo vai ser de uma forma diferente e cada pessoa vai gostar de algum vídeo diferente talvez, não precisa gostar de todos, porque independente do tema, se é a tua cara que tá ali no vlog, se é tu que tá ali, tu tem que te assumir enquanto pessoa tá botando a cara ali e as pessoas vão gostar de ti. Talvez elas gostem mais de um assunto, menos de um assunto, mas é por tua causa que ela tá ali. Talvez ela venha pelo assunto, mas ela permanece no teu canal, ela cria, ela se torna o teu inscrito, ela assiste os teus vídeos quando ela gosta de ti, independente das coisas que tu fala. E não existe o que nunca foi feito, né? Eu aprendi a lidar com isso, assim, não existe o que nunca foi feito, mas do teu jeito nunca foi feito, tu fazendo nunca foi feito, então não tem o tema mirabolante, a história inédita da vida, isso aí não existe, não existe, tudo já foi feito, sabe? Eu vou fazer um vídeo que vai viralizar, vou fazer um vídeo e daí todo mundo vai ver, as pessoas vão compartilhar, isso não existe. sempre tem uma referência, a ideia nunca nasce, tipo assim, todo nada, assim, opa, veio uma ideia, alguma coisa que tu viu em algum lugar, que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? E o que é diferente é o que tu tá fazendo em cima daquilo que já foi feito, mas do teu jeito, né? Exato, na verdade, quando tu tenta copiar, nunca tu consegue fazer uma cópia perfeita, né? Até mesmo isso é coisa do livro Roube como um artista, né? Ai, ótimo. Tu nunca consegue criar exatamente igual ao perfeito, mas tu vai criar do teu jeito, quando tu cria do teu jeito, tu acaba transformando aquilo. Então agora, puxando um pouco sobre, até mesmo como vocês são youtubers, será que essa plataforma, ela é um trampolim pra conquistarem outros objetivos? A gente tem o exemplo da Kefra, que ela sempre quis ser atriz, e quais são os objetivos de vocês com o canal? Eu, às vezes, fico me perguntando assim, nossa, quando eu tiver 40 anos, 50 anos, vou olhar pra trás e dizer, nossa, cara, eu ia fazer esses vídeos bobos pra internet. Eu não sei qual vai ser a tendência daqui no futuro, entende? Mas uma coisa que eu sempre disse, eu sempre quis trabalhar com curtas e longa-metragem, eu sempre quis trabalhar com televisão, audiovisual, entende? Então, de alguma forma, eu sempre tento empurrar pra esse lado. E assim como a Kefra, até eu não sabia que ela queria ser atriz, eu acho muito legal isso, eu acho que é um grande exemplo, e é mais ou menos um caminho que eu quero seguir, entende? Mas a partir do momento que tu entra na internet, tu começa a fazer isso, tu cria um público, as pessoas, elas vão te querer sempre fazendo aquilo. Tem até uma frase que eu acho muito legal, que diz assim, nunca desista, porque você pode estar inspirando alguém. E é uma coisa que, talvez seja o grande motivo pelo qual eu não paro de fazer o que eu quero, do que eu estou fazendo, porque de alguma forma tem alguém lá no fundo que está olhando pra ti e dizendo assim, nossa, quer ser que nem esse cara. Não sei se tem alguém que quer ser que nem eu, entende? Mas sempre vai ter alguém, algum doido. E você? É difícil essa questão da persistência, porque, por exemplo, a Kefra, ela estourou os vídeos depois de três, quatro anos fazendo vlogs, foi quando ela estourou, mas ela passou três, quatro anos fazendo vídeo pra pouquíssimas pessoas. Quando ela fazia vídeos lá em 2010, em 2009, que era diferente, o acesso à internet ainda era limitado, estava começando a engatinhar no Brasil, ela estava ainda lá fazendo conteúdo. Então, às vezes, a pessoa quer fazer conteúdo por seis meses e quer se tornar uma celebridade, quer ser chamada pra entrevistas, quer ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Tem que continuar fazendo. Semana passada mesmo, pensei, vai, minhas visualizações estão meio meia boca assim, queria mais. Isso dá um desânimo, mas você tem que encontrar ânimo pra continuar fazendo porque a tua hora vai chegar. Eu espero, né? Mas, ok. Se tu continuar fazendo, ter persistência, tu vai atingir um objetivo, tu vai chegar em algum lugar. E por menor que seja o número de pessoas que te seguem, o número de pessoas que te assistem, são pessoas e são pessoas importantes, são elas que estão ali te motivando a continuar fazendo o que tu está fazendo. Então, a gente tem que valorizar muito essas pessoas também. Nada não. Não tem objetivo? Não tem objetivo? Ah, não tem objetivo nenhum na vida, gente, não. Tem, tem objetivo. E com o canal? Eu quero cantar. Tu até questionou, né, se é um trampolim. Eu acho que lá no início, quando começaram a surgir, os primeiros youtubers, talvez fossem apenas um trampolim. Hoje em dia, eu acredito no YouTube como uma profissão. Até porque o YouTube valoriza os seus funcionários, por assim dizer, né? O YouTube, bem pouquinho, né? Principalmente no Brasil, porque, por exemplo, em outros países, a monetização é diferente, né? Por view, enfim, ah, é um negócio muito louco. Mas, enfim, eu acho que no início, sim, trampolim, hoje em dia, eu vejo como uma profissão e eu não penso, ah, eu quero ser o quê? Eu sempre gostei muito de jornalismo, de entretenimento. Então, se isso servir como um trampolim para eu apresentar alguma coisa em jornalismo, em entretenimento, beleza. Mas eu já não estou fazendo isso, será? Sabe? Então, eu já estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto, porque como o Diogo, eu gosto muito de audiovisual e foi por isso, foi isso que eu vi assim no canal do YouTube, uma oportunidade de fazer o que eu gosto e desopilar assim a mente e poder ser, e ali tu pode ser exatamente quem tu é, como a gente vinha falando antes, né? tu não precisa cuidar das tuas palavras, cuidar dos teus movimentos, sabe? Cuidar da tua postura, Não tem nenhum editor que vai cortar as tuas frases. exato, não sei tu mesmo, falei demais aqui, mentira. Mas, enfim, isso. Bom, então agora vamos para outra questão. O YouTube é uma ferramenta que, de certa forma, criou essa proximidade do fã com o ídolo, porque ele permite uma interação maior. Segundo uma pesquisa do Google, o Brasil já é o segundo país em tempo de vídeos assistidos na plataforma. Atrás somente dos Estados Unidos. Mas será que os alunos da UCS acompanham diferentes canais do YouTube? Vamos conferir. Alguns canais mais de humor ou de informação. E que tipo de conteúdo que te atrai? Eu gosto mais de conteúdo nerd. Um dos meus canais favoritos é o Nerdologia, que é uma mistura de conteúdo nerd com questões científicas. É bem legal. Assisto. E que tipo de conteúdo desperta o teu interesse? Na verdade, eu assisto bastante vídeo-aulas, né, que me ajudam no conteúdo da faculdade. E às vezes alguma coisa de humor, alguns vídeos, alguns canais de beleza também eu gosto de assistir. Não costumo assistir. Por quê? Por falta de tempo. Eventualmente, sim. Que tipo de conteúdo desperta o teu interesse? Canais literários e filosofia. Não tem nenhum canal específico que eu assista, né, mas normalmente eu vejo alguns vídeos e recomendações de amigos. E que tipo de conteúdo desperta o teu interesse? Normalmente é pra passar o tempo, então não é nada muito específico, nada muito técnico, mas coisas informativas no geral. Eu assisto, mas não diariamente, mas eu assisto, vamos dizer, semanalmente. Que tipo de conteúdo que atrai o teu interesse? Bom, eu gosto muito de música, de guitarra, então eu busco muito conteúdos a ver com isso, canais de gente que toca ou de gente que fala sobre instrumentos, esse tipo de coisa. Eu gosto de alguns sobre cinema também, que fazem comentários de cinema, mas acho que esses por aí. Tivemos interesses bem distintos na enquete, mas na opinião de vocês, como o público vê o youtuber? Olha, eu não sei, começando pela minha mãe, quando eu comecei a fazer esse negócio ali, era tipo assim, ah, precisa arrumar um emprego, né? Eu acho que a geração nova, tipo essa geração, ninguém sei qual que é a nova geração, esse Y, Z, sei lá, eles estão enxergando isso mais como uma forma de trabalho, enfim, um emprego que todo mundo pode seguir, mas só que a geração dos nossos pais, eles ainda estão assim, mas como assim, ganhando dinheiro com a internet? Porque eles não estão ali na internet. E acho que não precisa ir tão longe não, hein? Acho que não precisa. Eu acho que até da nossa geração, tem bastante gente que julga nisso. Só que, falando por mim, quando eu comecei, muita gente, nossa, mas vai começar com isso, vai só manchar tua imagem na internet, como é que tu vai conseguir o emprego depois numa empresa? Até, quando eu trabalhava numa empresa, eles falavam isso ali pra mim quando eu dizia que eu queria começar a fazer alguma coisa pra internet, e eles sempre me cortando, sabe? Mas só que depois, quando tu mostra que tu pode fazer isso, todo mundo começa a te enxergar com outros olhos, ah, que legal, deveria ter começado a fazer isso antes, sabe? E essa, tipo, maior... É que se tratando de ganhar dinheiro, de emprego, vai trabalhar pra ganhar dinheiro, se tratando de ganhar dinheiro, tu não vai chegar nesse ponto de uma hora pra outra com o YouTube, demanda muito tempo, muito trabalho, até tu começar a engrenar, as pessoas começarem a te conhecer, ter patrocínio, porque ganhar dinheiro só com as visualizações do YouTube hoje é muito difícil no começo, tanto que você de patrocinador, você precisa arrumar quem te patrocine e tudo mais, isso leva um tempo, e até que chega esse tempo, normalmente tu concilia, concilia o YouTube com outro emprego, e aí às vezes tu não se dedica a tudo que tu gostaria de se dedicar pros vídeos, e aí tu tem que trabalhar também pra ganhar dinheiro e ficar naquela, é hobby, não é hobby, é trabalho, não é trabalho, mas pode ser trabalho, quase que eu estou sem fôlego, mas pode ser um trabalho sim, e só depende de tu ter persistência e ir pra frente e mostrar, se vender assim pras pessoas. E é bem a questão de nichos também, né? Talvez pro Diogo seja mais fácil vender um tipo de produto do produto dele que é bem específico, é bem focado. Pra gente, eu já vejo como mais difícil, por ser vlog, por ser uma coisa tipo, é nós e nós, é o que a gente acha dos assuntos do mundo, sabe? Então, é mais difícil ter uma empresa, ah, eu vejo aqui uma forma de divulgar meu produto. Por exemplo, ele trabalha com cidades, vamos dizer assim, né? Cara, cadê as cidades aqui investindo? Cadê as prefeituras investindo? Segurinho? A gente atenta. Não estou investindo em ninguém porque até isso é uma coisa que já estava começando a acontecer, só que agora que teve essa época de transição, de reeleição, então ninguém está investindo. Mas eu percebi que eu consigo andar bastante nesse negócio do turismo, de várias cidades, várias empresas de turismo que estão vindo me procurar especialmente por causa disso. Tem uma coisa bem específica, o que pra gente já é mais difícil. E aqui eu vou entrar agora um pouquinho, vou sair um pouquinho, do assunto que eu vejo mais difícil também, agora fazendo, eu vejo mais difícil o canal do YouTube também pra mulher. E isso vocês podem ver porque os maiores canais, tu fala em Kéfera, beleza? É uma explosão, né? Mas e aí, cadê? Sabe? Cadê? Tem outras, tem outras, tem, mas nada que tu fale tipo Castanhari, Whindersson, Felipe Neto, sabe? Tu sai compartilhando nomes e é muito mais fácil. Pra menino, com certeza, é muito mais fácil porque se falar algum palavrão vai passar meio despercebido. Mas é vendo o humor já, né, Adri? Porque o homem fazer o humor é ok, a mulher pra fazer o humor talvez ela fique vulgar, talvez ela diga palavrões, talvez ela não seja tão elegante, não seja tão feminina, então a mulher tem muito mais dedos assim pra conseguir chegar no assunto. Eu já ouvi, em vários dos meus primeiros vídeos, eu falava bastante palavrão, diminui um pouco, porque as pessoas começaram a dizer, ai que feio, uma menina tão bonitinha falando palavrão. Eu pensava, minha filha, se essa forma que eu tô usando pra me expressar, por que que tu tá reprimindo a forma que eu tô usando pra me expressar? Se o cara falar algum palavrão, vai reprimir ele? Não vai. Aí a gente tem que lidar com isso. A mulher tem que se construir ali, né? Tem que cuidar muito mais do que vai fazer e realmente, se formos ver, muito mais homens conseguem, até mesmo, teve toda aquela questão da Vi Tube, por exemplo, que ela é muito nova e as pessoas já julgam muito ela. E já o namorado dela também começou os julgamentos, mas é menos do que ela, ela é mais atacada, né? Bom, e vocês acham que a fama, ela pode afetar a mudança no comportamento dos youtubers? Ela causa alguma mudança no comportamento deles? E o que que isso causa pros fãs? Acho que não só youtuber, né? Acho que a fama em si, pra qualquer pessoa que alcança a fama, e acho importante destacar que fama é diferente de sucesso, né? Claro. Quando tu consegue sucesso fazendo o que tu faz, por exemplo, a gente faz o canal no YouTube, consegue se sustentar com isso, tem as pessoas que assistem, que gostam, e a gente gosta do que faz, isso é sucesso. A fama é um plus, tipo, ok, é uma coisa muito legal, bacana, muito show, mas é um a mais, é diferente do sucesso. E a fama, na verdade, ela pode influenciar, não só youtuber, né? Mas qualquer pessoa que atingir fama em qualquer campo de qualquer tipo de profissional, assim. E fama pode ser fama ruim também, né? Sim. Tu não tem só famas boas. Fama, normalmente, tu tá ali como um desconhecido e por alguma determinada coisa que tu disse, algum fator, tu estourou. Em poucos dias, tu foi lá pra cima, seja por uma coisa boa, seja por uma coisa ruim. E aí depois, você vai ter que aprender a lidar com essa situação e ver, por exemplo, eu acho um exemplo ótimo, a Grazi Massafera, há muitos anos atrás foi pro Big Brother. De uma hora pra outra, ela ficou famosa, era a Grazi linda até na TV. Ela construiu uma carreira de atriz incrível a partir daquilo e hoje ela colhe os frutos de todo o trabalho que ela fez. Todos os outros centenas de Big Brothers que passaram pelo programa tiveram a sua fama, pegaram o seu dinheirinho, o seu carro novo e foram pra casa. Cada um faz alguma coisa diferente. E com certeza, acho que, se tu não souber lidar direitinho com isso, ter uma humildade, uma base, um respeito, humildade, assim, é muito fácil tu se desvirtuar. Tem até o caso do Biel, né? O Biel, o cara lá que, enfim, falou que não devia falar e ele conseguiu uma fama, só que uma fama negativa e ele acabou, eu não sei, acho que deve ter largado dessa vida dele aí, não sei. O Felipe Neto detonou ele em 3, 4 vídeos? É, tipo, a internet, porque a internet não perdoa, a partir do momento que alguém acha que tu tá fazendo alguma coisa errada, vem um monte de gente pra dizer que realmente tu tá fazendo uma coisa errada e, cara, essa vai ser tua fama. Até tu não conseguir trocar a tua imagem e tudo mais, porque às vezes é muito complicado tu fazer isso. É mais difícil trocar, né? Exatamente. Então, bah, a fama é uma coisa, é uma coisa muito boa, mas ela pode ser uma coisa muito ruim. E, assim, a partir do momento que tu se torna uma pessoa pública, as pessoas, elas esperam algo de ti, então tu tem que representar elas de alguma forma. Então, se tu é quem tu é nos teus vídeos, se tu é uma pessoa legal, não fala palavrão, se as pessoas te verem na rua falando palavrão, xingando as pessoas, tratando mal um garçom, entende? Tu já tá quebrando toda aquela ideia que eles tinham sobre ti, entende? Então, a fama, ela acaba criando um perfil, uma identidade tua. Agora, gostaria que vocês fizessem um rápido fechamento sobre o assunto respondendo a seguinte pergunta. Depois de todas as discussões feitas, qual o futuro para os youtubers? Espero que promissor, né? É, eu espero isso também. Espero que bombe demais. É bom que não seja uma modinha só isso, né? É, mas acho que não é, não. Eu também não acho. Eu vejo que muitas pessoas começam a fazer conteúdo também por ser modinha. Agora tem oportunidade, vou fazer. Mas talvez poucas pessoas continuem e levem isso a sério. Acho que quem levar isso a sério, construindo o seu sucesso devagarinho, vai conseguir chegar em algum lugar assim. Como em qualquer profissão, sempre tem as pessoas que se diferenciam. Tem as pessoas que vão entrar nessa porque é a moda para todo mundo fazer. Ah, vou lançar vídeo para a internet. Só que a maioria dos canais que começam no YouTube, a maioria eles acabam terminando porque ninguém persiste, porque a pessoa tem outros dois, três empregos e o canal é só... E porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Cara, dá um baita trabalho. Não é só produzir um vídeo. Tu tem que roteirizar, tu tem que produzir, tem que editar, publicar, divulgar e ainda tu tem que pensar no que que tu vai fazer e querendo ou não, se tu for trabalhar só com o YouTube, tu vai ter... Assim, tu vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe sábado, não existe domingo. Tu vai estar sempre com a cabeça pensando lá na frente o que que tu vai lançar porque não é um trabalho de 8 horas por dia. Isso seria um trabalho para a vida. E não é só o YouTube, né? Tem as redes sociais que tu tem que estar alimentando É verdade, verdade. Por causa dos fãs também, né? Tu tem que continuar construindo, tem que estar sempre trazendo conteúdo para eles de alguma forma, né? Então, assim, como vocês veem que é muito difícil, vocês se inscrevam nos canais, vocês nos patrocinem com roupas, com cosméticos, com maquiagem que é cara, com várias coisas. A gente precisa dessas coisas para poder continuar. Roupinhas, assim, para mostrar o look, né? O bom de fazer vídeo é que, se quiser patrocinar a gente, é só a camisa, não precisa calça, sabe? Porque só aparece daqui para cima. A gente grava de queijão mesmo, não é problema. Perfeito, olha, até mais prático para a loja, né? Mas se quiserem a calça, a gente dá um jeito também. E nem precisa ser camisa do nosso tamanho, para o senhor que vem é só até aqui, ó. Só para aparecer daqui para cima. Ai, gente. Não é brincadeira, a roupa tem que ser inteira. Bom, então, nós gostaríamos de agradecer a presença da Adriane, da Vitória e do Diogo aqui no Que é Mais Fã. E foi um prazer ter esse bate-papo com vocês. Prazer foi todo seu. A gente que agradece. Muito obrigada. Disse para se inscrever nos nossos canais. Ah, com certeza. Se inscreva no canal deles, tá? A gente vai deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E vocês podem compartilhar também o Que é Mais Fã. A gente não se importa. Compartilharemos. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Que é Mais Fã? Bate-Papo. Programa da Free Speech TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Castilhos do Sul. Curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da Free Speech, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. E hoje, nossos convidados foram muito especiais, pois eles também eram alunos da Oclus. Até o nosso próximo programa e tchau! Tchau! Tchau!